É a gorguinha É a gorguinha Se o seu lado, eu gosto de se você ir embora Se a pior é, eu gosto de ir embora Olha que eu tô aqui Eu acho que eu não sei o que ela está fazendo Eu gostei Você sabe o que você é? É Eu não quero mais verальных com ela Certo Eu ainda não sei o que eu sei Eu só tenho outras coisas Ela tem mais vezes do que ela Ela tem mais exes que a tic tac toa Tudo bem? E agora aqui? Alright, I see you son, that's when I see you, huh?